Necessita de ajuda? Também necessita, e nem isso eu tô chorando aí não Olha lá o cara lá, ó, ó Já era vacilão, aqui não rapaz, aqui é treinado Tem mais indivíduos lá pra cima galera, vamos olhar se tem mais gente por aqui ó Ali Caraca velho Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Tropa de Elite galera Que são aquelas missões especiais aí da Nudes mano Hoje o nome da nossa missão é a Casa do Barco, entendeu? E galera, parece que alguns bandidos invadiram esse local aqui pra tá roubando as peças dos barcos, entendeu? Motores, essas coisinhas e mais coisas dos moradores aqui da região E vieram em peso cara, vieram fortemente armado e para isso foi solicitado aqui Que a gente viesse e tá confrontando e eliminando todos esses indivíduos, beleza galera? Como arma principal aqui mano, eu vou usar Vou usar essa daqui ó, combate PDW, beleza? Vou usar uma pistola aqui com silenciador E aqui a granada de gás lacrimogêneo galera Eu vou fazer essa missão de noite, entendeu? E nós temos a opção de chegar de helicóptero, de barco ou pelo carro blindado lá né O caminhão blindado da SWAT pela estrada Então vamos chegar pela estrada galera E eu vou fazer essa primeira parte aqui mano De metralhadora aí com o meu time E depois vai ter a segunda parte sozinho com pistolinha, beleza galera? Então desde já eu já conto com o like de você aí Você que tá assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreve aí para não perder os próximos vídeos E bora pra missão cara Aí galera, já cheguei aqui com o meu time, beleza? Cara, meu colete veio pra baixo hein Móiada isso aí hein, isso aí tá zoado hein Ali ó, já tem um malucão ali como vocês podem ver ó Ele ali já vai de graça cara ó, se liga Que com o time todo da SWAT aqui, esses caras hoje não vão conseguir fazer nada mano Já vamos vir pra trás desse carro aqui pra gente, se a gente consegue ter a visão de mais algum criminoso Ah lá, e é claro que eu tenho mano É claro que eu tenho a visão de mais criminoso galera Olha lá ó, deixa eu pedir só pro meu time aqui manter a posição Segura aqui time, segura a posição E olha lá mano ó Ó Aquele malucão galera ó Caiu, 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 caiu Caiu, certeza que vai atirar pro nosso lado aqui ó Já era Essa, nossa senhora, pega cover de novo Não, do outro lado viado Do outro lado gayzão Aqui ó, aí aí Cadê o cara? Tinha um maluco ali, ali ó O cara da SWAT aqui mesmo tá me atrapalhando mano Vamos avançando aqui com cautela lá ó Desci bala pro lado deles galera Desci bala pro lado deles mano Cadê meu time? Vem time Isso, eita Ai ai, nossa Ah, tem um cara aqui mano ó Tava atrás da pedra ali escondido galera Tem que matar aquele malucão que tá lá velho ó Ah lá, já era pra ele, já era pra ele galera Aquele dali já não faz mais nada não Deixa eu chamar meu time aqui Vamos reagrupar time Rodando, rodando, rodando Pra gente tá finalizando esses, todos esses bandidos aqui galera Porque pelo que a gente, pelo que não foi repassado Vamos com cautela aqui Tem muitos indivíduos Cara, meu colete tá pouco Começou a chuveira aqui Agora ó A chuva Galera Toma Vai pro inferno Cadê mano? Cadê? Cadê? Eita Ali ó Pegou os tiros Tudo pegou aqui no guarde reis Aqui galera ó E aí Acabou Graças a Deus Não acertando a gente mano Vem time Aqui, aqui, aqui Moscando Já era vacilão Aqui é a SWAT mano Vamos olhar Aqui não tem ninguém Opa, passou um tiro aqui Veio lá de cima Ah lá ó Veio lá de cima esse tiro Acertou meu parceiro ali Olha lá ó Tá, já era o vacilão Acertou meu parceiro ali esse tiro galera Deixa eu me cobrir aqui ó Olha lá um cara moscando lá ó Toma Toma Caraca mano Assim tá fácil demais Assim tá fácil demais galera Eita Vai Vai achando que tá fácil Tá fácil assim Toma trouxa Ali, ali ó Babando, babando Caraca Eu tô tomando tiros aqui mano Tô tomando tiros aqui galera Eu não sei de onde tá vindo Deixa eu pedir pro meu time avançar aqui ó Vai time Vai time Vai, 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 vai Aí ó Meu time já acertou o cara que tava ali em cima Acertou foi nada Aqui Babar Será que tá bugado esse cara aqui? Dá até dozinha de matar ele Será? Ó, ó Ah, tá nada Você sabe atirar né Beleza Cadê onde tem mais galera? Meu time até agora ninguém morreu galera E isso é bom cara Por ali é a água Vamos olhar aqui ó Não, também não tem ninguém aqui galera Tem só uma moto aqui E aí se liga no que a gente vai fazer mano ó Se liga no que a gente vai fazer nessa moto Segura maluco Segura Segura Ó Isso que é tropa de elite galera Tá vendo? Cadê? Ali, ali, ali Sai da moto, sai da moto, sai da moto Tem um cara ali mano ó Tem um cara ali ó Uou Que é da SWAT rapaz Toma lixão Que nós anda de moto e ainda te mata você ainda vacilão Cadê galera? Cadê galera? Cadê? Opa Meu parceiro tá trocando tiro ali com alguém que tá por aqui Cadê? 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 Ali ó O cara ali ó Ó Se liga Presente Presente Fatu Granada de gás lacrimogênio Opa Finalizamos aqui com 4 minutos e 25 segundos galera Essa missão aqui de metralhadora Não foi muito difícil Entendeu? Eu já suspeitava pelo tamanho aqui da área A moção é uma área pequena Entendeu? Nós matamos aí todos os 16 indivíduos Não matamos nenhuma pessoa inocente Não acertamos nenhuma pessoa inocente Ninguém do nosso time morreu E nós completamos essa missão com 100% cara Então agora galera A gente vai fazer de pistolinha e sozinho Beleza? Então bora pra missão Aí galera Como vocês podem ver aqui agora Eu vou repetir a missão Só que Só com a pistolinha de combate aqui E sozinho mano Não vou precisar da ajuda do meu time Porque do outro modo foi muito fácil Cara Então bora pra lá Aí galera Já chegamos aqui mano Como vocês podem ver O carro blindado tá aqui Junto com duas viaturas Mas eu estou sozinho mano Deixa eu já selecionar a pistolinha aqui Porque vai ser só ela que eu irei usar galera Vamos tá descendo aqui Vou colocar em primeira pessoa mano Pra ficar bem mais da hora ainda Ali ó Já tem um malucão moscando ali Que eu sei que aquilo ali Já vai pra vala Vamos tentar chegar atrás dele Que a gente não precisa Dar o tiro antes cara E alertar os outros Ó Ele tá olhando pro lado A gente tem que tomar cuidado É só com isso galera Pra ele não ver a gente Se ele ver A gente vai ter que atirar do mesmo jeito Ó Vai morrer no stealth galera Ó Já era pra esse daqui mano Esse daqui nem viu quem matou ele Viu Se ligou galera Olha lá ó Tem um maluco lá Lá na porta da casa Lá ó A gente podia tá Acabando com ele daqui Mas não A gente vai vir mais pra cá Pra tá Vendo se a gente acha outro trouxa Aqui atrás ó Aqui é tropa de elite Rapaz Aqui não arrega sozinho não Pode tá sozinho Pode tá acompanhado Que a gente vai fazer O que a gente tem que fazer Aqui o Marálamo Galera Como vocês podem ver Maluco Eita Já me descobriram Passou o tiro aqui galera Cadê? Da onde veio esse tiro? Ali o cara ali ó Tive que dar na cara dele Já me descobriram galera Toma você também Ô vacilão Cadê? Cadê? Onde tem mais? Onde tem mais inimigos? Opa Cadê? Ali ali ó Vacilão Já era pra tu Vamos com cuidado aqui galera Tô escutando as vozes ali pra cima ó Tem muitos indivíduos aqui Muitos assim Eu não sei A certa quantidade de indivíduos que tem aqui ó Tem um maluco lá em cima mano ó Já era Não tem mais Opa Opa Ó a troca de tiro galera Eles acertaram a outra pessoa aqui Que eu não Não tenho Eita Toma Toma vacilão Quieto Ali ali o cara ali me atirando cara Que é só atirando a cabeça mano A gente sai de pistolinha Só que a gente é treinado Tá ligado? Aí eu vou deixar assim ainda ó Pra assumir aquele pontinho da mira ali Pra ainda ficar mais hardcore cara Vou passar pela frente Eita Da onde passou esse tiro mano ó Tiro tá só passando aqui Olha lá ó Já era Tava lá em cima Opa Ali o cara ali Deixa eu me cobrir aqui galera O cara tá ali mano Olha lá ó Já era Já acertei ele Morreu Morreu galera Necessita de ajuda? Também necessita E nem isso eu tô chorando aí não Olha lá o cara lá ó Ó Já era vacilão Aqui não rapaz Aqui é treinado Tem mais indivíduos lá pra cima galera Vamos olhar se tem mais gente por aqui ó Ali Caraca velho Não tinha visto aquele cara ali não galera Tem um malucão ali atrás ali também ó Olha lá ó Morre diabo Caraca o cara não morreu não galera Quer ver? Olha lá Falei Agora sim ele foi dessa pra melhor ó Maluco do céu Eita Cadê? Vamos por aqui Vamos por aqui atrás aqui ó Se cobre aí Se cobre Oi 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 Caraca mano Quase que a gente vai de ralo Beleza galera E tá até anoitecendo já mano ó Agora a gente vai ter que subir Meu sangue está pela metade aí Como vocês podem ver Deixa eu vim por esse lado aqui Pra ver se eu encontro Ai ai Tô tomando tiro cara Não sei de onde tá vindo Mas tô tomando tiro Totalmente em primeira pessoa galera ó Tudo mano Passar por trás da casa Não aqui é só uma porta que tá fechada Nossa O cara tá de shotgun ali mano Tava me esperando já Que dali não vai contar história pra nenhum dos seus netos tá Caraca o maluco pegou eu no surprise aqui mano E quase que acabou comigo Tá louco Vambora 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 galera Oi Lili Presente pra tu maluco Só pra falar que eu não usei ó Eita Pegou aqui mano Toma Toma outro Toma outro Acho que não tá dando muito certo não né Toma aí ó Vacilão Tem mais? Cadê o outro? Cadê os outros caras? O gás aqui galera Não me atinge Porque eu estou de máscara Beleza? Vamos adentrar aqui ó Pra ver se tem alguém Aqui a gente já liga a lanterna Aqui a princípio a gente tem uma shotgun aqui galera Já pegamos ela também Tem um colete Opa colete mano Boa Aí ó Conseguimos colete galera Eu acho que só falta esse malucão Que tá gritando aí Pra gente estar finalizando Vambora Ali ó Falei? Olha lá ó Essa daqui galera jogando Só com a pistolinha Nós completamos aí Com 75% Nós demoramos 6 minutos e 5 segundos Pra tá finalizando aí Todos os indivíduos Matamos 16 Dos 16 que tinha aqui Entendeu? É Infelizmente Um civil Uma pessoa inocente morreu Entendeu? Outra foi acertada É Como assim? Ah não É outra ali É verdade Isso aí mesmo galera E meu time Ninguém morreu Porque o time era só eu Entendeu galera? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueça aí De tá deixando o like E se inscrevendo no canal Para não perder os próximos vídeos Beleza? Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui To love Forget Tchau 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 Ah, 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 ah